Pessoal, outra pergunta que eu recebi muito sobre essas alterações relacionadas com o nervo do olfato, o nervo olfatório, é quando essa manifestação aparece. Muita gente quer entender se essa alteração do nervo olfatório, até porque muita gente tem só ela, se isso acontece no início da manifestação do coronavírus, a infecção, ou no final. Eu vou deixar até aqui nos comentários os links para alguns artigos, a gente se baseou para falar um pouquinho aqui sobre isso. E também a referência do Up to Date, uma das que eu mais gosto, que tem se compilado, e ele é atualizado o tempo inteiro. Muitos pacientes, a maioria deles, referem essa alteração do olfato do paladar no início da manifestação do sintoma. Então, muitos desses pacientes no início. Júlio, pode ter no meio e no final, tem relato também de pessoas que acontecem no final da manifestação. De um modo geral, é uma alteração que chama muita atenção. Então, muitas vezes o paciente, antes de ter o quadro febril, aqueles que vão ter febre, de ter outras manifestações, já aparece. Por quê? Porque a infecção se dá por via aérea. Essa parte aqui mais alta da rino, da parte do nariz, tudo isso, o nervo está ali. Então, muitas dessas alterações se dá por contaminação direta. A maior teoria que a gente tem é isso, que é alguma relação do vírus com o pré-disporo, tem o tropismo por esse nervo, pelo nervo olfatório, e parece dessa alteração. Pode acontecer por fase de tardia? Pode acontecer. Então, se isso apareceu e esse é o único sintoma, há uma possibilidade grande de você estar infectado pelo coronavírus. Nesse contexto que a gente vive, da pandemia, de muita gente tendo o caso, é um sintoma que realmente está chamando a atenção para isso. Então, converse com o seu médico. Muita gente, são sintomas só leves, não tem nada, se isola um pouquinho, evita ter contato com pessoa idosa. E houve orientação. O ideal, sempre quando você tem algum sintoma novo, alguma coisa, é ter algum tipo de orientação médica, principalmente que podem ter outros sintomas associados, tá bom? Basicamente, as perguntas que a gente mais recebeu disso, a preocupação de todo mundo é, se eu tive essa alteração, eu assumo que eu estou infectado, no contexto de pandemia, a maioria dos locais estão orientando que sim, é um sintoma tão inespecífico, que a gente não vê tão comum no dia a dia. A gente sabe que outras infecções virais podem dar, isso não é novidade, né? Mas nesse contexto tem sido um sintoma que chama muita atenção, até porque trabalhos têm colocado quase 30% a 40% das pessoas referindo esse sintoma. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado, principalmente quem tem contato com idoso, né? Quem trabalha ou precisa estar trabalhando nesse período. Se informar o médico do trabalho, porque provavelmente ele vai colher e vai pedir os seus exames para conferir mesmo se tem alguma infecção ou não para você, que às vezes só tem sintoma, não voltar a trabalhar e estar infectando outras pessoas ou com familiares, com tudo isso. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.